Vamos ao giro de notícias, com as rápidas informações da nossa região. Oferecimento de Centro Comercial Vila, com diversas lojas e marcas para você comprar e economizar. Descubra a exclusividade do móvel sob medida da Benatimóveis, a sua casa do seu jeito. Laboratórios Hoffman, com vacinas para todas as idades, para você se proteger e proteger a sua família. Posto Machado 2, M1 Card, peça já o seu cartão fidelidade, ganhe desconto na gasolina ou 20% na troca de óleo. Leal Consultório Clínico Veterinário, a clínica médica e cirúrgica para o seu pet. Um acordo judicial, firmado pelo Ministério Público de Santa Catarina com o município de Balneário Camboriú, no valor de R$ 9,7 milhões, resultará em uma série de benefícios à comunidade local, em especial na área da saúde, incluindo a construção de uma unidade básica de saúde e um centro de saúde mental, e a aquisição de veículos e equipamentos. O acordo também prevê a reforma e ampliação das instalações da Procuradoria-Geral do município, contemplando a acessibilidade do prédio. Ocorreu na unidade básica de saúde do bairro Praça, em Tijucas, uma palestra especial sobre o câncer de pele. O evento, que originalmente seria uma reunião do Grupo Hiperdia, voltado para pacientes com hipertensão e diabetes, transformou-se em uma oportunidade de disseminação de conhecimento e inspiração para todos os presentes. A palestra, dirigida pelo Victor Hugo, médico da Unidade de Saúde Local, abordou diversos aspectos relacionados à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de pele. A Prefeitura de São João Batista, por meio da Secretaria de Educação, iniciou nesta quinta a distribuição de loções repelentes de insetos para crianças e adolescentes das unidades municipais de ensino. A medida tem como objetivo auxiliar na batalha contra o avanço da dengue na cidade. Conforme detalha, o secretário de Educação, William Maffessoli, será enviado um tubo de referente para cada família que tenha alunos matriculados na rede. E o governo de Porto Belo, por meio da Secretaria de Assistência Social, realiza a campanha Amigo Sangue Bom. Neste mês de março, oferecendo transporte gratuito até o Emosc, em Florianópolis. O transporte sairá às 13 horas do posto do centro administrativo e serão oferecidas 14 vagas exclusivas para moradores da cidade. A ação tem como objetivo facilitar o acesso dos cidadãos de Porto Belo ao centro de coletas de sangue, promovendo assim a solidariedade e o apoio aos pacientes que necessitam de transfusões sanguíneas. Este foi o Giro de Notícias. As rápidas informações da nossa região no oferecimento de Laboratórios Hoffman, Benate Móveis, Posto Machado 2, Leal Consultório Clínico Veterinário e Centro Comercial Vila.